Opa, fala, tudo tranquilo? Roma, nível 77, maga, como eu falei no vídeo anterior, que eu ia dar uma farmada e tal Provavelmente ia chegar perto do 80, se não, do 80 77 ali, já tá bom, vou mostrar o que foi que eu consegui Nas habilidades, só Hydra, eu botei Hydra lá, já fechou 20, Hydra base Eu tô botando mais 3 de fogo, que tá 11 ali na base, o resto tá a mesma coisa Ih, tem cara, caiu uma cacetada de bagulho, alguns desses aqui que eu guardei Bãos, por exemplo, habilidades de druida, elemento Anel Bão, Manaude, não, não era Anel Bão não, ali é, Relíquia de Nocozan Algumas coisas baixas, nível 30 A bota do Daikah, né, Rei Mortal Não tá muito bom isso aqui, tá mais um, se não me engano, esse é uma que ele vai até mais dois De nível de habilidade de Amazônia A Francisque Que o bárbaro de arremesso tá bom, né, e talvez a Francisque seja uma boa Não sei Muito boa botinha, tem 25% de chance de golpe esmagador Bem fera Cinto de placas Cinto da mavinas e cetro único, nada de muito assim, né Na verdade, uma coisa de muito bom Eu fiz o espírito E só Talvez o espírito e só O que mais? Isso E é claro Eu troquei um anel, coloquei um anel raro aqui E é claro, o melhor que eu achei foi O Chacon Brasão de Arlequim Que já valeu ali O tempo que eu fiquei em Andariel e Ato 2 Eu fiquei em Andariel Ia na Condessa Algumas vezes Não peguei runa alta Vou mostrar aqui E No Ato 2 Lá na tumba pétrea de runa As mais altas foram Lung e Fall Mas não tá muito bom, né Não tá muito bom E Fall que é o tanto de essência que eu peguei na Andariel Lá Ainda peguei chave e tal Mas é basicamente isso aí Valeu por causa do Chaco, né Tem uma outra coisa que eu guardei Que é pra gente fazer Que é Um Um polearme aqui Aterial Vamos colocar a soquete pra ver qual é 1 A minha esperança é que Que viesse 4, né Pra poder fazer A intuição Melhor pro mercenário, né Ah, e não veio O mercenário tá a mesma coisa Diferença Ah, o capacete que eu coloquei ali Pra Pra ter Pontos de vida roubados E Uma armadura nova e tal Que é legal a armadura Bem fera Velocidade de ataque Recuperação de golpe Chance de feridos abertas Porque ele já chegou aqui Na destreza suficiente 142 Pra poder equipar Sem precisar de item, né Agora sim Vamos lá pro Vamos fazer o ato 3 Aqui Que É o mais chatinho, né Não tá com lag Por enquanto Tá de boa Palha o teleporte Tô sentindo no controle Então Vamos atrás Vamos atrás do Da Spider Carver A caverna das aranhas Já caiu um anel Aqui, ó Uma galerinha aqui Uma galerinha aqui Vamos ver o que esse anel é Taxa de lançamento Resistência venenada Não tá muito boa não, velho Tivesse mais resistência ali Até dava uma chance Vai, tem mais um cara aqui, ó Morreu Tá com um pouquinho Um pouquinho de lag, cara Mas tá muito melhor Do que tava nos outros dois vídeos Tava tenso nos outros dois vídeos, cara Achei, 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 achei De source, né Doi pa... Não, achei não Isso aqui é caverna arachnidia É caverna arachnidia? Ah, imune a gila, imune a gila Tem que botar as hidras Vai lá, hidras Eu acho que é caverna arachnidia Mesmo em português, cara Eu esqueci completamente Vou aumentar pra ver É sim, é sim Tô viajando, velho Vou matar, é claro Sai daí, mercenário O alvo é aqui Ai Ai Cara, esse amplificar É uma desgraça, né, velho Ô Cursezinha Maldita, velho É maldição mesmo Caiu o olho Olho de Kalim Vamos vazar Tá ali Olho Cadê o inventário? Beleza Tá acabando o spot ali Agora o próximo mapa é É a selva dos esfoladores Ah, vamos matar o bicho único Aqui pra poder Dropar o Dropar o A Jade, né Tem um bicho único Que ele tá Escapalhando Não vai dropar a Jade Desse jeito não Dropou não Dropou não Ele caiu no rio Caiu no rio Não tem loot Pega aqui O O O O O marco, né O end point Da Da floresta Aí tem Esse covil aracnídeo É uma área Level 85 Agora Dá pra poder Entrar aí pra Farmar item Rubi impecável Tem que fazer As transformações Lá Pegar umas gemas Perfeitas Um monte Lá pra fazer E Esse daqui Já é outro mapa Já é floresta Porque o Grande Chaco Tá pro outro lado Eu tô ligado Onde é que ele tá Mas ele é um mapa Opcional mesmo Verdadeiramente opcional Porque Não precisa passar por ele Na maioria das vezes Aff Vai Não aguenta nada Vai Tem que achar uma lane rune Daí Tem que achar uma lane rune Vai Porque Vou poder botar Arrumador decente nele Ó Tem um bicho aqui Um bicho único Cadê Vai Não tá caindo a jade Por quê Vai Esse é o dos faladores Esse é o próximo mapa Cheio de bichinho aqui Ah é Minha gelo Não vou botar ainda Pra matar esses bichos não Se eu tivesse um mercenário Ai Que isso Se eu tivesse um mercenário Fera Eu até colocava Mas Vou ficar pra lá Pra lá e pra cá Que nem um Maldito Eu vou detirar Esses bichinhos Ah Tem uma outra paradinha Cara Que eu esqueci de mostrar Nós vamos fazer agora Que Falei Não vou fazer no vídeo Pra poder melhorar As minhas resistências estão ali Ao menos 12 Menos 6 A elétrica Tá alta 75 E 24 Vamos voltar pra cidade Lidoi palito Vamos matar essa galera Vamos voltar pra cidade Rapidão Uma outra coisa que eu achei Foi esse escudinho aqui O Mose Ele dá mais 25 Para todas as resistências Ali ó E tem dois Engastes Então Eu acho que ele vai até No máximo de 3 Engastes Acho que é Eu não lembro Mas tem dois aí Então dá pra colocar Dois diamantes perfeitos Aqui dentro Vamos ver se eu tenho Aqui o diamante perfeito Tem ó Não não tenho Eu só vou ter Um diamante perfeito ali Mas não tem problema Assim que cai outro Outro desse daqui Ah Coloca Vamos Dá mais 19 Para todas as resistências Então vai ficar aqui ó Mais 44 Dá pra colocar mais um Mais um Diamante perfeito Ali ó Vamos trocar pelo meu escudo aqui Aí Vai ficar cabuloso né Mais ou menos né Mais ou menos Porque Aquele outro escudo Estava dando resistência elétrica Ah Porque o outro Dá mais 25 Para todas as resistências O outro já dava mais 25 Por isso não aumentou muito E não pode ser congelado Mas Assim que cair um outro Um outro diamante A gente coloca ali Vai ficar fera As resistências Cara Já melhorou bastante Olha lá Já melhorou Já saiu do negativo Bom demais então Cara Bota Foi que eu achei A A A A A A A entrada Para curar Aste Mas não Achei O O O Negócio Do Esqueci de Comprar Pote Olha Que coisa Desagradável Vamos voltar Caiu Caiu a Jade Caiu a Jade Vamos pegar Aqui é Kurashi né Isso aí Kurashi Antes de voltar Para entregar a Jade Eu quero achar O Jade Bean E a Dungeon Para poder pegar A parte do corpo Do Kalim Achei o WP ali Essa área aqui Se não me engano Também é uma área Level Level 85 Uma Dungeon Que tem ali embaixo É tudo imune a Gela né É tudo imune a Gela Essa daqui Sim Eu acho que é também É 85 Mas alguém me corriu Se estiver errado aí Porque É uma alteração nova Na verdade No patch Na primeira temporada Patch 2.4 Aqui ó Aqui Tá aí o Jade Bean Eu não sei se tem imune a Gela Eu vou colocar Hidra de todo jeito É o Mualfa Acho que vai valer uma grana Tem imune a Gela Ametista Excelente Já bota Já Já pega o Jade Bean Vai tá vindo Amor é Gela Morreu 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 Jade Bean E a máscara Ah caiu Um Jalaus também Só que acho que eu vendi Uma máscara totêmica De druida Eu acho que eu vendi Caiu um Crypt X Ali que eu quero pegar Pra ver de qual é Vou jogar isso aqui fora Aqui Aqui Dá pra tentar botar Um engaste aqui Isso aqui é uma arma elite Dá dificuldade real Nativo da dificuldade real Acho que dá pra colocar um Dá pra tentar Colocar uns engastes nele Pra ver se fica bom Pra fazer a intuição nele Dá pra dar mais dano O WP tá bem ali Ai não consigo dar o tela daqui Ai que pena Não tem Porque tem Não tem como né Vamos no portal aqui mesmo Missão atualizada É a da Jade Fala com o Mechife E agora fala com o rapaz lá em cima Missão concluída A gente ganha mais 20 pontos de vida Agora o Jidibin Entrega o Jidibin lá pro Ormos Tem que falar com a Tem que falar com a moça ali em cima E agora É pra habilitar o O mago ali né Vai dar um anel Aqui vamos ver Uma merda Pra variar Ormos Ormos só dá Anel bosta Ô bichinho Ruim pra Pra dar item bom Ó vai Vamos guardar Esse machado aí Crypt X Depois Eu vou até colocar Dentro do cubo Ó Não vou colocar Vou colocar aqui mesmo Aqui fora Esses itens aqui Que eu achei Eu vou vender tudo Eu não vou manter nada Esse aqui pra mim Não vale nem ser uma cocada Vamos descer Na Masmorra Dos esforadores Que eu odeio esse mapa Mas Ainda bem que nós estamos De source De maga Porque Nada É chato De Vai ó Pronto Excelente Já chega chegando Aí ó Pronto Claro Você pode comprar Um cajado De teleport E usar com qualquer Personagem Fazer a mesma coisa Eu até recomendo Que você faça isso Porque Tem umas áreas Que São complicadas E tem uns imunes Né Tem uns imunes Então Fica uma doll Ali ó Uma doll Mercenário É contigo Muito bem Morreu Aí Excelente Quase foi trevas Não Não Colossus Vogue Eu não Acho que não Dá pra Colocar Quatro Engaixa Ainda Um célebro De carim Excelente Veio Acho que a pior Parte é essa Daí Do 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 Ato Três A doll Bota a doll Que já tem As três Ali ó Já não pego mais doll Do chão Volta pelo marco E Lá em cima Eu já achei Eu já achei A entrada Pra Pra Kurashi É só Teleportar Diretão Ah Ele tem A aura Might Você estacionou Ali Meu irmão Trevas Instantâneo Tá aí Kurashi Inferior Aqui tem Um farmzinho De runa Pode abrir Os baús E tal Pra poder pegar Vou matar Matar o bicho Único Morreu É Monia Gelo Esse cara Não Porque é único E é extra Forte Morreu O baú O baú especial Que tem aqui Que dropa Runa Fanatismo Tomar Tomar Cuidado Fanatismo Morreu Com a besta É item normal Item normal Não é item bom Não É a burisa Será? Uma outra burisa Eu já vendi uma Mata o dançarina Aterrorizante É o urubu Urubu A dançarina Aterrorizante Aqui Onde tem essa fogueira Aqui Uma fogueira Tipo essa daqui Vai ter os baús Top Esse Aí E lá em cima Também tem os baús Top Dropa a runa alta Aqui Vai Tá trancado Que coisa mais triste Vamos vazar Vamos pegar aqui O marco Eu queria uma chave Realmente eu queria Que dropasse uma chave Vamos pra frente Pra ficar de olho Nas chaves Aí eu volto aqui Pelo waypoint E abro o baú Porque pode ser que caia Uma runa mega alta Vamos pra bazar Mata a mosquinha É bom Mata a mosquinha É bom Satisfatório Aí Munha gelo Viou aqui Que nem uma anta Atacando Frozen orb Neles Ai Charme ali Vamos já identificar 7% de MF Aí Munha gelo Gelo e a fogo E a físico Vamos ver aqui O patuá 7% MF 13% 13 pontos de vida Cara Não Se fosse acima de 15 Eu ficava 13 não O máximo é 20 13 é muito baixo Tempo arruinado Imunes a gelo Aqui Vamos botar uma zidra Bota as zidra Aí Bota as zidra A munha gelo E a fogo Vai Só que coisa Mercenário É contigo Vamos pegar o livro Logo Ai Fode Mercenário Caralho Esse bicho aqui O fanatismo é foda Vai Mata Mercenário Morreu As feras Elas não são Imunes a gelo Não Os lord Aqui noturno Que são Então aqueles Aqueles bichos Únicos Ali Dá pra jogar For o venho Menos mal Menos mal Aqui Aqui Eu tô com medo Que eles estão Ele tá com fanatismo Fanatismo é cabuloso Vai Aí Ó lá Ó É o mutante Morreu o mutante Vamos ver Se é a burisa Aqui É não É O nome da burisa Eu esqueci o nome Acho que é Grande besta Uma coisa assim O item base Que produz A burisa Pegar o WP Geralmente Tá pra esse lado Aqui Dessa vez Não tá Só pra poder Me contradizer Mosquinha campeã Mosquinha campeã Vamos pegar aqui Cadê o WP Dessa diabo Aqui Nossa cara Abriu praticamente O mapa Todo dia Completo E não acha A porra do WP Acredita nisso Ó lá No último Quadrado No último Quadradinho Que eu não olhei Aceitava Bom Vamos entrar Aqui nos gotos Aqui também É uma porcaria Se você for andar Né O esquema é teleportar Mesmo Porque essa área É grande Mesmo O negócio Grande Vai Então Vamos A saída Tem alguma coisa A ver com o baú Só que Eu não sei Sempre fico De pesquisar Sobre isso Mas você consegue Descobrir onde é Que tá descida Olhando pro baú Aí Eu acho que é Indo reto do baú Vamos ver aqui Vamos pra cá Indo reto Não Não acho que Terá nada a ver Indo reto Não Eu achei Aqui Não tô vendo A relação Baú Oi Mano É gelo Olha E eu tô Olha É um jumento Mesmo Eu assassinei O mercenário Agora Porque Larguei Lá no meio Dos bichos Pra as trevas Ai Vai Aproveitar E entregar O livro Pra poder pegar Os 5 pontos De atributo Lá pro Alco Aí Ele vai dar 5 pontos De atributo Eu tô colocando Força Pra poder fazer O escudo Monarca Né O espírito Aí precisa De 156 Colocar Mais força E Aqui É Mais Cente de fogo Ah não É só É só Atributo É não subir De nível Ainda não Posso trocar O cinto Eu tenho Um cinto Do rei mortal Que vai ser Tenho? Tenho Eu separei ele Aqui ó 110 de força Olha só Bem melhor do que o meu Né? Nem se compara Meu irmão Bota lá Isso aqui vai pro lixo Esse cinto Vai bosta Tá aí Porra Eu perdi Esse agilo Com menos 7 Véio Ah Ah Foda-se Véio Muito bem Fui encarar o bagulho Em vez de descer Vou ter que correr de novo Vou ter que dar a teleporte de novo Vamos de novo E aí Eu tenho que descobrir Já que tá a porcaria De entrar de novo Vai Aí Beleza Já descobri E munha gelo Né? Minha vingança Minha vingança Barber sinário Dá nele Morreu 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 Estou explodindo Aí ó Caiu Se vem alguma coisa de bom Aqui cara Aqui cai coisa boa também Aqui a level 85 Tá feira Eu achei Uma gran charme Aquela DMF Única Um bicho bem aqui Vai Coração de picles Caravada Botinha uma bosta Próximo passo agora é É o conselho Travinca Que é doi palito Teleporte aqui é bem facinho Só ir reto Já tá ali a entrada Mas eu quero o waypoint Tá aqui o waypoint Olha Muito bem Aqui Quero o waypoint Deixa eu tirar aqui Essa maldição Maldita Excelente Agora é o É o É o conselho Acho que com sócio de gelo A maga de gelo É tranquilo Imune a gelo aqui Tem Campeão Morreu Temos a gelo Misturado aqui No meio Imune a eletricidade Morreu Morreu Muito bem Vou colocar umas hidras aqui Ah Ele só podia ser imune aos dois Né É um maldito mesmo Não é pele de pedra Meu Deus do céu Ai É bicho É pele de pedra Fodeu Ó o mezzanara Vai demorar 80 anos Pra matar ele Vai Vai lá Dá nele Hazard Ele vai Espírito de gelo Opa Tá aí Mangual Caiu uma joia Tem alguém que tá com uma aura might ali de dano Algum deles Olha Olha Velho Conviction Fodeu Fodeu Tomar muito cuidado Ai Mas o filho da puta matou o merda Lá atrás Veio Deu um tiro Nas costas Velho Tá aí ó É um incendiário Sai de mim Com essa merda Dessa aura Aí Sai de mim com essa merda dessa aura aí Velho Morreu Ai 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 O bicho também é imune É fogo e é gelo Cara é gelo E é ligeiro Vai Ele vai ter que pegar o mercenário Pra poder dar cabo nele Vamos fazer aqui Coração Tá falando coração aqui Coração Muito bem Vou deixar ele aqui Deu missão? Deu Vou pegar o mercenário Pra tentar matá-lo É o Ismael Cadê ele? Ele tá bem aqui Olha É o Ismael Ismael É o Ismael Não mercenário Não morre não Pô Aí tá foda mesmo O cara Ele tá com Com a aura cabulosa ali De dano E ainda tá dando Amplificar velho Amaldiçoado Puta que pariu Aí Ó Apelou velho Aí apelou Grandão mesmo Acho que eu não vou nem matar ele não Deixa eu vou matar depois Porque ele tá apelando ali Vai Porque ele já tá longe da entrada Ó lá Ele dá o amplificar Ainda tá com Mas não vai dar conta de matar não Gastar todo meu dinheiro Morreu Foda-se ele vai Mata depois Tem um outro aqui Morre maldito Porra vai Tem mais aqui ainda Cara tá cheio de bicho ali Vai Tem que limpar antes de Antes de usar o Mangual De novo E aí Tá cheio de bicho ali E aí E aí E aí Morreu, vai acabar minha mana Mas o conselho morreu Tá faltando só o Ismael Tem mais um aqui Tem um bicho imunia gelo ali Já joguei ainda Nos córneos dele Morreu Morreu Eles vazaram Ou vazaram ou morreram Muito bem Agora é o Mephisto Mephisto é Normalmente tranquilo de Mate o outro conselho Não vai completar porque eu não matei o Ismael Aí é só fazer depois Ele tá muito apelão Aí já achou Atrás do waypoint Tá aqui o waypoint E a descida A descida aqui vai ser sempre a esquerda A esquerda da Da saída Pelo lado que você saiu no caso O lado do escudo O lado do escudo É a esquerda Da source Então vai tá pra cá Em algum lugar pra cá Aí Vai ser sempre assim Sempre pra esquerda Pegar o mercenário vai Eu não vou detonar esse conselho aqui não Quase 50 conto pra te ressuscitar Ah morreu É muito filha da puta mesmo Morreu o Mephisto Botas pelicas Ai tá trancado Tô achando que tem uma vex ali dentro Eu vou comprar a chave só pra abrir Vamos ver Os itens que eu peguei É tudo mais pra vender mesmo Vamos ver a bota Vende É tudo mais pra vender Porque eu gastei um tantão com o mercenário Eu fiz merda aqui Eu quero vida aqui Vou comprar a chave no meu baú Vai ter uma Vai ter uma Tem uma berla Deu uma burra lá dentro Pra sessão hein Vixe Caiu Um machado velho Geralmente cai um montão de coisa Caiu ouro Caiu um montão de coisa Cara Que isso cara Deve ser que eu dropei o chaco Eu dropei o chaco único E Zicou o personagem Vamos lá 4-4 Ó Ficou voltando Mate o alto conselho né É só Fazer um jogo novo E lá arrebentar eles E rezar pra não vir um apelão Bom Esse foi o ato 3 O ato 4 é Mais veloz ainda Que ele é bem curtinho né É rapidinho que você chega no santuário e tal Dá pra fazer o farm no mefisto Eu acho que eu vou fazer alguns Acho que eu vou fazer alguns Algumas Algumas kills de mefisto Pra ver se eu consigo Alguma coisa de bomb Próximo vídeo ato 4 Um abração Falou Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho